Ideal Magazine está com super ofertas e super promoções nesse dia dos namorados. Vamos conversar com o gerente da loja, Maurício, que nos passará mais informações sobre as promoções, facilidades, ofertas e um sorteio que acontecerá no dia 16. A Ideal Magazine está com uma grande promoção para você que quer presentear seu namorado, sua namorada. Nós estamos com a promoção que no dia 16 estaremos sorteando uma linda TV de 43 polegadas a cada R$ 50,00 em compra você ganha um cupom e estará concorrendo a essa TV Smart de 43 polegadas. E além disso, a gente está com a promoção de 10% em desconto, podendo dividir em duas vezes no crediário próprio da loja. Também, caso você opte por um parcelamento maior, nós podemos dividir a sua compra até em 10 pagamentos. Olha, para você que ainda não fez a sua compra, ainda não comprou presente para sua namorada, venha na Ideal Magazine. Nós estamos com vários itens que podem ser presenteados, como celulares, relógios, né? Tem vários itens, venha conferir.